Os rótulos podem deixar a criança insegura. Por que eu estou dizendo isso? Depende do que for dito e como for dito, a criança pode se sentir insegura para arriscar, para fazer alguma coisa. Por exemplo, se você diz para a criança que ela não é boa de bola, ah não, você não sabe jogar bola, você não sabe fazer isso, ela vai acreditar naquele rótulo de que ela não é boa no futebol, que ela não sabe fazer isso. E quando ela for para a escola e algum amiguinho for chamá-la para jogar bola, ela não vai querer. Ela vai se sentir insegura porque ela vai lembrar, poxa, me disseram que eu não sou boa nisso aqui, eu não quero passar por esse momento, eu não quero ser criticada, eu não quero que as pessoas deem risada na minha cara, então eu não vou fazer, eu não sou boa no futebol, eu não vou jogar futebol. Ou ao contrário, a criança faz um desenho e alguém vem e critica, ah o desenho está horrível, você não sabe desenhar. Pode ser que nunca mais essa criança tente desenhar de novo ou queira mostrar os desenhos dela de novo, porque ela ouviu uma crítica sobre aquilo, ela ouviu um rótulo sobre aquilo, do você não sabe desenhar, é um rótulo sobre ela. Isso pode acabar gerando na criança uma insegurança, um medo e ela não queira tentar de novo, ela não queira fazer novamente um desenho. Ou o oposto, a criança ouve que ela desenha super bem, que ela é maravilhosa desenhando, e aí a criança só quer desenhar, porque ela quer corresponder à expectativa, ela quer mostrar o desenho dela para todo mundo, e aí pode ser que ela nunca queira desenvolver a habilidade de canto, por exemplo. Ela fica limitada na arte do desenho e ela não queira tentar outra coisa, ela não queira tentar jogar futebol. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas pelo fato de que ela sempre ouviu que ela era muito boa em desenho, que ela faz isso muito bem, talvez ela simplesmente não queira mais tentar fazer outras coisas, que ela poderia fazer tão bem quanto, simplesmente por medo de arriscar aí, porque ela quer corresponder à expectativa. Se eu sou boa em desenho, é desenho que eu quero fazer, eu quero corresponder à expectativa disso daqui, eu não quero decepcionar. Vai que eu faço outra coisa e essa outra coisa eu sou ruim. Porque os rótulos, eles criam uma zona de conforto, já que eu sou bom nisso, eu vou fazer isso, já que eu sou ruim naquilo, eu não vou fazer aquilo. E aí eu entro na minha zona de conforto, eu não me desafio, eu não vou explorar o mundo, eu não vou descobrir novas coisas, porque a gente precisa errar pra gente aprender. Só que se no momento em que a gente tá errando, a gente tá descobrindo, a gente tá aprendendo, vem alguém, critica, nossa, mas você faz isso muito mal, esse desenho tá horrível. Só que é o primeiro desenho que você tá fazendo, você não se sente estimulado a continuar. Os erros pra nossa sociedade hoje, eles são vistos como uma coisa ruim, como uma coisa não boa, sendo que erro faz parte, todo mundo erra, todo mundo vai errar. E quem tá aprendendo, quem tá dando a cara a tapa, e descobrindo, e inventando, revolucionando o mundo, tá errando. A gente precisa errar pra gente chegar em algum resultado. Sabe a frase famosa do errando que se aprende? Ela é verdadeira. Então, se a gente criticar os erros, se a gente rotular os erros como uma coisa ruim, a gente cria uma geração de preguiçosos, de pessoas que não tentam, de pessoas que não se desafiam, porque elas não querem decepcionar, e porque elas não querem ouvir que elas são ruins, que elas não são capazes. Ninguém quer ter esse tipo de rótulo. É ruim, é negativo, interfere na relação dor e prazer. Eu já expliquei a relação dor e prazer em um outro vídeo, como isso funciona. E aqui também cabe esse exemplo. Uma criança que recebe um rótulo bom, ela vai querer repetir aquilo, pra ela ter o prazer do rótulo bom. E uma criança que recebe um rótulo ruim, vai fazer o oposto. Ela vai não repetir aquilo, porque ela não quer a negatividade daquele rótulo ruim, a dor do rótulo ruim. Então, os rótulos, eles são limitações, ou de um lado ou do outro. Ou pra criança não querer tentar outras coisas, só ficar naquilo. Ou pra criança nunca mais querer tentar aquilo, porque disseram que ela não é boa, que ela não consegue. Isso gera insegurança, e isso, de modo geral, não traz resultados bons.